Música 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 Abie e Kham, não há almas. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Não há almas. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham. Abie e Kham. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Abie e Kham, porque todos eles estão em paz. Amém. 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 Amém.